Oi pessoal, vou ensinar vocês hoje uma receita bem facinha, bem rapidinha, que é a massa pra empadão que em alguns lugares é chamada de massa podre de empadão, certo? Vai ficar bem quebradiça vai ficar uma delícia, gente, vai desmanchar na boca essa massa então hoje, nesse vídeo especificamente, eu vou ensinar somente a massa pra você fazer aí pro seu empadão, pra sua empadinha, que dá super certo, tá bom? Então aqui na tigela eu coloquei a farinha de trigo lembrando que ingredientes e quantidades estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, tudo bem explicadinho então aqui dentro da tigela eu coloquei a farinha de trigo, essa farinha de trigo é sem fermento, tá gente? Vou colocar aqui também a gordura vegetal, certo? Gordura vegetal você pode encontrar em qualquer supermercado grande existe várias marcas, a que eu tô usando é essa daqui, certo? é culinária e vem escrito gordura vegetal, mas tem da marca Primor existe inúmeras marcas, tá bom? Vou adicionar aqui também a margarina o ovo um ovo inteiro e uma gema e por último aqui o sal inicialmente eu vou dar uma misturadinha aqui com a colher mas depois a gente vai realmente botar a mão na massa, tá? vamos só dar uma misturadinha aqui e agora vamos literalmente botar a mão na massa lembrando que massa de empadão você manuseia ela assim, gente com a ponta dos dedos nada de sovar, a massa de empadão não sova, certo? é manuseando assim com a ponta dos dedos até ela ficar uma massa homogênea, certo? desgrudando da palma da sua mão, tá bom? aí você vai fazendo isso até ela ficar lisinha e aí eu vou mostrar a vocês olha gente, massa de empadão pronta já formei uma bola eu comecei a amassar com os dedos mas com as duas mãos, certo? e aí ela ficou essa massa aqui, ó eu fiz essa bolinha aqui e tá desgrudando e tá desgrudando das mãos, tá vendo? não tá grudando nada e é assim que tem que ficar desse jeito, tá bom? nada de sovar aí agora o que você vai fazer? você vai colocar essa massa dentro de um filme plástico vou colocar essa massa aqui agora dentro de um filme plástico, certo? e vou deixar na geladeira descansando essa massa aqui por 30 minutos depois disso, pode ser feliz pode usar a sua massa pro que você quiser pra sua torta salgada pra sua empadinha pro seu empadão pra usar essa massa pra fazer salgados de festa certo? é maravilhosa mas deixa lá 30 minutinhos na geladeira e tá pronto pra você usar então se você gostou da receita da dica de hoje deixa um like se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novas receitas tá bom? e comenta o que achou aqui também além de compartilhar essa receita com quem vocês conhecem e foi isso gente a receita de hoje foi essa até a próxima então tchau, tchau 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 tchau